Boas a todos voltando aqui do arque e eu achei que tava gravando e não tava gravando nada a gente na base na base antiga aqui que é onde a gente vai dar segmento aqui dá para crescer algumas coisas da primeira metade estrutura dos lados em se a gente precisar eu acho que não acho que eu vou fazer só uma plataforma para deixar os bichos em cima já que tem a base tinha um eterno aqui não forma nada de diferente então não tem porquê eu já fiz o grinder para vocês verem que era para mim que eu tenho que ter fica aqui no 60 e poucos depois de teresina tem grande resistação de conversão fiz esse fiz esse aqui esse aqui converte cristais e outras coisas em alguns itens especiais só que não tá liberado ainda pra mim o grinder converte tudo em tudo que é coisa carne de peixe em coração carne nobre em DNA isso aqui é muito útil os cristais ó primordial essence um verde faz um roxo e assim por diante tanto faz os os negócios faz os armor faz isso aqui que eu não tenho um grande que é bem útil para transformar algumas coisas para nós vamos precisar de água já já eu tenho mais um outro bem que aqui eu tinha feito isso aqui não lembro o que que era a um fide alimentar beleza vou colocar essa workbank aqui, antes de desmaiar, mas eu acho que é a mesma coisa que a outra, assim, a arma é outra cor, vamos ver, coisa dos geneses 2, aberration, selas, interessante, beleza, não tem ideia que ele vai tomar uma água rapidinho, tiramos uma cria do Rex Prime, para nós, tá aqui em cima, vou mostrar para vocês, aí já vamos fazer, na sequência aí, um anime da vida, enquanto isso a gente vai fazer só, vamos formar umas coisas com o Rex, para mostrar para vocês o Rex já, não aquele que a gente pegou, mas um outro, a gente vai precisar de gasolina, você tem coisa para fazer gasolina? Não, deixa eu ver se tem aqui em algum lugar gasolina, era para ter, não, ah, já era, é essa, um pouquinho de gasolina, vou fazer mais gasolina com as giradoras, vou ligar, fazer, ah, cristais, carne de peixe, carne de peixe, carne comum, ó, carne comum, faz a carne prime, fez, fez, tá aqui, 35 carne prime, isso aqui, faz com carne de peixe, então a gente farmando, já vai dando recurso para fazer essas coisas aqui para nós, vamos subir de level aqui de novo, isso aqui a gente precisa de bastante, a gente fazer cristal aqui nesse negócio, esse primordial aqui, esse primordial aqui tu pega dos, dos boss, se eu não estou enganando, esse primordial aqui tu pega dos, dos boss, se eu não estou enganando, esse primordial, esse esse vai ficar treinando, interessante, vamos fazer uns, uns elementos, madeira, tá, várias coisas da para a gente fazer, aqui, isso aqui a gente não vai precisar mais, e colher, e colher, fazer um grill, aqui, 4 minutos o carro vem, o carro vem, vou deixar aqui, beleza, deixa o escape file aqui também, aqui, o carro, show, tá, temos Teresinos, temos o Bronto que está guardado, o tempo inteiro, temos o Baryonyx, deixa o Baryonyx do lado de fora também, vocês, aqui para tomar os bichos, tem gente, ah não é o lobo, nem vi, o que tinha de especial, tem nada, não faz nada, não, só para o bonito mesmo, vou deixar ele aqui, não, não, vou guardar ele, só para o bonito, vou ter que pegar o polímero, lá na outra base, vou ter que eliminar de fazer, e ter que fazer a forja, e tá aqui, o vilanossauro, robinho, o Baryonyx, ae, nosso Baryonyx, pegar essa arma, ah, eu tenho cela de Indominus aqui, dá para pegar aquela Indominus, dá para não acessar, não te drop com em alguma coisa, que boa, deixa o Baryonyx aqui, tem que botar comida para eles, tem que farmar, vamos, vamos pegar, ah, e vamos pegar, na outra base lá, tem que fazer, rastreador, esse aqui também, tinha, polímeros, eu tinha que fazer alguma coisa com polímero, ah, na outra base, velho, ae, 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 vamos fazer isso aqui Vamos ver, vamos botar onde, botar aqui nesse canto, nem sei, nem me lembro o que que isso aqui é, obtém é isto, opressão fácil de um último dos itens, qual é, e três, ah, eu fazia umas composteiras, não sei, no outro, está fabricando, pelo jeito que não é, beleza, deixa aqui, tem um de ovo, mas aí a gente já tem esse outro aqui, não sei se é a última, tá, precisa de um eternal dodô, vamos dar nanny também, essa aí vai ficar com a próxima vez, ah, mostrei, vamos pegar um rex ali para finalizar, a gente corta um pouquinho de hidromação, esse é o rex já ocupado, já está com uma selinha e já está com uma pedrinha, esse é o rex antigo, nossa guardada ali, vamos chegar a quase 20 mil de dano, ah, me esqueci da endômenos, verdade, ah, tem uma siker, mas tem umas coisas com o siker, ah, bicho do gênesis lá, que eu nunca lembro o nome, um dos nojento aqui, esse meu já está com um localizador, que é útil da gente fazer, tem um rock direito ali, morreu, morreu, corrompido, forte, segura, eu vou jogar um flyför, o gová morreu, morreu, deu, show, esse aqui não tem muito, que dá conta dele toda essa defesa aí essas pedras a gente dropeu essa pedra aqui outro fabrica outro fabrica ela outro drop esse aqui eu dropei de algum bicho isso aqui eu não sei pra que que serve consumir tem uns fichos expanda ali dá pra matar tem um esse aqui só se ele respondar um alfa se ele responda um alfa vai ser amarrado um alfa não ursão vida pra caramba ah esse é o os minions daquele lá um chato pra caramba vou ser chato demais até esse aqui até esse aqui um lindo que respawns minion espécie de panda não se a gente consegue acho que não vai conseguir é muito dano eu nem vou ficar parado aqui esperando sai fora acho que eles não conseguem nos acompanhar são trangalado eu preciso de sangue de prime que aquele ali não é um ideal pegar uns outros prime da vida mas isso também é pra uma outra vez depois eu saio atrás disso ai vai ver os outros três de mim ainda isso é tão chato então a gente precisa de alguma coisa mais forte ainda essa aqui não sei e aqui eu vou fazer uma coisa pra encarar esses ursos nível space de panda esse bicho com um monte de dano precisa de alguma coisa mais forte ainda essa aqui não sei mais poção de xp mais dardo mais flecha mais poção de xp mais poção de xp mais poção de xp mais carne mais carne mas assim e aqui e aí e aí e aí e aí é a 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